É normal, temos que fazer sempre uma pausinha que é para vocês respirarem, só não se aguento. O que é que a gente falou? O que é que a gente falou? Só lá em cima. O quê? O porquê? Pode levar um tiro, uma bala perdida. Como é que temos contabilidade? Não apanha balas usadas porque isso vai bloquear as outras. A arma fica bloqueada a seguir. Azuis, quem é que morreu? Baixa, baixa, é só a mão, a mão é que sobe. Morreste também? Um, dois, três, quatro, cinco. Houve algum destes cinco que morreu duas vezes? Não. Cinco mortos com os azuis verdes, quem é que morreu? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, quatro, seis, nada. Então, olha. Empatado. Mas, amigos, empatado. Então, olha.